Agora eu vou compartilhar com vocês os 5 melhores hospitais do país. Citados, é claro, o ranking World Best Hospitals, um ranking mundial. A publicação anual global da revista Newsweek, em parceria com a empresa de estatística Satisa Wink, que é realizada desde 2019. O ranking é anualmente realizado desde então, analisou dados de 2.400 hospitais de 30 países diferentes, com base em recomendações de 85 mil profissionais da área da saúde, pesquisa de satisfação de usuários, indicadores de performance médica. 5 hospitais brasileiros compõem a lista de 2.024. Em 5º lugar, eu vou falar para vocês que temos o Hospital Santa Catarina, na posição do ranking, está em 171º lugar. Em 4º lugar dos nossos brasileiros está o Hospital Moinho de Vento, na 1732ª posição. Em 3º lugar, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que está em 19º, na posição do ranking mundial. Em 4º lugar, o Hospital Sírio-Libanês, em 32º, na posição do ranking. Em 1º lugar, ocupando a 28ª posição do ranking mundial, temos o Clube de Hospitais Robert Einstein. E você, está buscando um plano de saúde que atenda os melhores hospitais brasileiros mais bem-ranqueados do mundo? Fale com o time da corredora mais bem avaliada do Google e ainda participe do nosso Clube de Fidelidade, que dá desconto a cada mensalidade paga para quando efetuar a troca do seu próximo plano de saúde. Pare plano de saúde, pare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.